Foi durante a operação Avante que os policiais militares conseguiram apreender toda esta droga. Mais de 100 pedras de craque. O entorpecente estava com este jovem, Ronaldo Nascimento Dias, de 27 anos. A viatura que aparece nas imagens de um cinegrafista amador é do 5º Batalhão de Polícia Militar. Os moradores contam que o sargento Eugênio Silva estava em horário de almoço e chegou a colocar o carro na garagem, quando todos escutaram a explosão. Elinaldo, com um copo de vidro na mão, atingiu a cabeça de Fernando. Tentou fugir, mas foi eredido. O fato aconteceu na rua Alto da Caixa, em Mangabeira, bairro de Macaíba. Estou bebendo assim na mesa. Aí o senhor também agrediu ele? Foi um... Mas, graças a Deus, eu não puxei para que pãe, não. Graças a Deus. É meu primo, eu considero muito medo. De agosto do ano passado até janeiro deste ano, o Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Norte registrou mais de 500 assaltos em farmácias somente da capital. Isso dá um incrível número de 90 ocorrências por mês. Mais de 3 assaltos por dia em Natal. O objetivo do delegado Normando Feitosa e sua equipe era apreender esse adolescente. 17 anos. E ele conseguiu. Esse adolescente estava sendo procurado porque, segundo a polícia, ele é participado da morte do garoto Cleiton, de 10 anos, que foi usado como escudo durante um tiroteio, no dia 12 de dezembro, aqui na cidade de Macaíba. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o Estado. Renan Barão, vocês se lembram da luta final de semana de Renan Barão, que lutou para quebrar lá nos estentes? Renan Barão. É meu segurança, Renan Barão, viu? Você sabia, Jackson? De graça. Renan Barão. Negão, eu sou seu fã. Eu sou também... Agora, Renan, claro que esses caras que nós vamos mostrar agora não treinaram em sua academia. A Kimura. Acho que é a Kimura. Não treinaram em sua academia. Esses caras representam o UFC Natal. UFC Cachaça. UFC. UFC. UFC quer dizer o quê, Jackson? Ultimate Fight for... Ai, está aí, dentro. Aê, para que eu perguntei isso? Me diga, para que eu perguntei isso, Jackson? Como é que é o Ultimate Fight for? Ultimate Fight for? Ultimate Fight for? Ultimate Fight for Championship. Championship. Valeu. Você sabe, você sabe falar, rapaz. É isso mesmo, é isso mesmo. Você é músico, tem bom ouvido e sabe falar. Vamos lá comigo. Agora, olha lá. Ultimate Fight. Fight que é briga. Isso. É luta. Championship. Championship. Ship. Ship. Isso. Champion é campeão. Isso. Campeonato. Campeonato. Championship é campeonato. Então, você vai ver agora, Ultimate Fight Cachaça. O UFC dos primos. Ultimate Fight Cachaça. Bota os cabos brigando. Conta como é que foi. Olha, os primos brigando. Meu Deus do céu. Olha, bota só um pouquinho. Bota só um pouquinho. Fala logo um pouquinho da matéria. Não coloca a matéria toda, não. Para você ver como o diabo da cachaça termina nisso daí. Aí eu faço o quê? Pode beber, diabo. Pode beber. Não sabe beber, não beba. Tá. Vai fazer igual um amigo meu ali, Andriê. Não pode tomar um. Oi, oi. Brincadeira, Andriê. Oi. Bota aí, mostra os caras. Solta o áudio. O pedreiro foi preso depois de tentar contra a vida do primo, Fernando da Silva. Segundo a polícia, os dois estavam bebendo quando foi iniciada uma confusão que resultou em feridos. Erinaldo, com o copo de vidro na mão, atingiu a cabeça de Fernando. Tentou fugir, mas foi detido. O fato aconteceu na rua Alto da Caixa, em Mangabeira, bairro de Macaíba. Eu fui bebendo assim na mesa. Aí o senhor também agrediu ele? Não foi. Mas gasador, eu não puxei para ele, não. Gasador, que é meu primo, eu considero muito ele. Ferida na cabeça, a vítima disse não saber o motivo da agressão. Nós tomei um, aí ele deu primeiro um bufete negro. Eu cheguei, peguei ele, botei ele no chão, peguei uma cadeira daquela branca, não tem? Deba a planta, aí eu botei ele no chão, eu botei a cadeira no pescoço dele, aí eu me cheguei e tiraram, aí eu cheguei e saio. Eu cheguei e saio, como eu saio para... Ei, peraí, 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 ei, 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 peraí, Renan Barão é peso o quê? Peso médio. Peso médio, peso pena? Isso é peso muriçoca. Os cabotão mais fino que é a colher de papinha, meu irmão, olha aí. Mais fino que é a colher que meu amigo Zé, olha aí, olha aí. Peso muriçoca. 25 quilos, esse daí. Agora o outro pesando 24 e meio, 24 quilos e meio. Olha aí, 24, olha aí, já está com cara de encarar mesmo aquela cara de pesagem. Olha aquela cara de pesagem, um olhando para o outro, olha aí. Dá para dividir, ei, bota a tela, ô Cleber, divida a tela do um olhando, tem como não, Cleber, é isso, Cleber sabe? Vê aí, Cleber, se consegue colocar o primo dele também, para ver aí, como é? Encarando um ou outro, vê se consegue aí, coloca aí, Cleber. Vê se, Cleber consegue tudo, dona Salete, dá toda a condição para a Cleber ser um bom menino. E não é porque não quer, dona Salete, a senhora faz com o quê? Vê se consegue, vê se consegue botar os dois assim. Peso muriçoca, um com 25 quilos, o outro com 24 e meio. Vamos lá, para ver, agora encarada, tem que ser, como é que chama aquilo, como é que chama aquilo, na hora do peso, como é que chama aquele que encarando um ao outro? Na hora da pesagem, aí faz um, como é que fala, é pose, o que é aquilo ali? Hein, é a pose? É a pose, Marcos, vem cá, Marcos da Rosa, vem cá, Marcos da Rosa, vem cá, Marcos da Rosa. Vem cá, nós dois. É isso, mas lá vai em mim, não. Esse negão tem uns negócios de quando eu chamo ele. Negão, é cara feia, negão, peraí, negão, é cara feia, é um olhando para o outro assim, encarando mesmo, negão. Negão, para beijar não, negão, é só para encarar, né, esse negão quer lá beijar. Não sei não, negão, olha para a câmera, negão. Vou ver você, ó, cara feia, negão. É impossível, a cara feia do nosso. Vai embora, olha a cara feia. Cada um pior que o outro, a gente vai botar uns dois. Imagina aí, Marcos da Rosa, passando na frente do cemitério do Bom Pastor, assim, dez horas da noite. Fica, nem as almas ficam, negão aí. Esse dois, negão feio. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa matéria na íntegra e você vai ver a encarada dos dois. Peus, o Muriçoca. A triste realidade de quem devia nos fazer segurança. O que poderia ser uma base da polícia é apenas um abrigo, inseguro e sem estrutura física. O que poderia ser uma refeição para manter firme um soldado de plantão é apenas uma comida fria e sem preparo. Onde deveria ser seguro é o recanto do medo. Sem essa base aqui não existe nenhum tipo de segurança. Eu mesmo, segunda-feira, entrou uma pessoa na minha casa, minha sobrinha estava só em casa e eu pedi socorro aqui. Não estava em casa, liguei para a base e os policiais imediatamente subiram e resolveram o problema. Este é o conjunto Jardim América, na zona oeste da capital. O local divide os bairros Cidade da Esperança e Felipe Camarão, dois dos mais populosos da região. Apesar disso, o problema mais sério e preocupante é a insegurança. Este prédio doado pelos moradores, mantido por eles também, funciona um ponto de apoio da PM. São três policiais diariamente na base e um, apenas um, durante a noite. Um risco constante, iminente, que esses profissionais são obrigados a correr. Caso ocorra alguma necessidade urgente de se comunicar com outras equipes, a base não possui rádio. Água, iluminação e até alimentação são os moradores que se organizam e doam. Isso porque a quentia que chega no meio da tarde para o jantar e no início da manhã para o almoço é sempre assim. A imagem diz tudo. A base da PM está localizada exatamente na Avenida Brasil. O local, segundo a polícia, é considerado a encruzilhada da morte, porque fica entre quatro comunidades violentas da capital. Barreiros, Favela do Fio, Cidade de Deus e Detran. Esta rua aqui, ainda de acordo com os policiais, é uma rota de fuga. Até assassinatos já aconteceram. A violência aqui é constante, porque aqui é rodeado de favela. Os caras não respeitam a polícia. A distância de 100 metros daqui fica em bicicleta assaltando. Como ontem, de uma hora da tarde estava ali, dois em uma bicicleta. Os policiais aqui não têm uma viatura, não têm nem rádio para se comunicar com outros. Aí fica difícil para os policiais trabalharem aqui. Abandonado e alvo da ação de criminosos, o conjunto pede socorro. Aqueles que poderiam proteger acabam, na verdade, também vítimas do descaso. Jogo que só quem sai ganhando é o crime. Para Roberto Campos, presidente da Associação de Cabos e Soldados, a população acaba desprotegida diante de uma estrutura falha da PM. É importante que a sociedade saiba qual é a realidade vivida pelo policial militar. Já se não bastasse a violência que ele enfrenta diariamente no combate ao crime, e ainda tem que se expor de forma desnecessária a uma situação de insegurança por falta total de estrutura de condições de trabalho. O policial critica fortemente o comportamento do governo diante de algo tão grave. O governo do estado não tem se preocupado em dar as condições mínimas de trabalho ao policial militar. Se já não bastasse a situação de falta de incentivo para que o policial venha a exercer sua atividade, ainda tem a situação de expor a cada instante a vida desse policial. Eu vou ser sincero com você. Eu passo, não sempre, mas passo no Jardim América. Eu acho que é dois por dois. Não cabem os dois policiais dentro, tem um que tem que sair, essa é a realidade. Base policial, eu acho uma vergonha. Mas já em Mossoró, diferente, já estão criando umas quatro bases integradas de cidadãs. Cidadãs, acho que é isso, a BIC. E funciona, e funciona, viu? Aqui tem que ter também. Adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã de hoje. Ele é suspeito de ter matado a criança de 10 anos, salvo engano, aquela de Macaíba, né? De Macaíba que ele segurou, o cara segurou como escudo do ar. O trabalho da Polícia Civil da cidade de Macaíba começou ainda na madrugada de hoje. O objetivo do delegado Normando Feitosa e sua equipe era apreender esse adolescente. 17 anos, e ele conseguiu. Esse adolescente estava sendo procurado porque, segundo a polícia, teria participado da morte do garoto Cleiton, de 10 anos, que foi usado como escudo durante um tiroteio, no dia 12 de dezembro, aqui na cidade de Macaíba. Um outro adolescente, que também participou dessa morte, está foragido. Cleiton, de 10 anos, não tinha nada a ver com a briga e ficou na linha de tiro. O caso emocionou a cidade de Macaíba e todo o estado do Rio Grande do Norte. É inocente. Enquanto estão matando gente ruim, ninguém diz nada, porque são gente ruim. Mas ela é inocente, é uma criança. Uma criança não faz mal a ninguém. Macaíba tem que parar. O problema não é poder público. É bandido demais. É isso. É muita maldade, é muita maldade botar uma criança dessa. É muita maldade, é muita maldade. A polícia vem incansavelmente tentando apreender esses adolescentes, uma vez que o crime que eles cometeram foi um crime bastante grave, que chocou toda a sociedade. Mas eles sempre ficavam numa casa, dormiam numa casa, no outro dia era noutra e ficava aquela situação. Mas a partir das investigações e das informações que nós recebimos da própria população, que nos ajudou bastante, nós, graças a Deus, hoje conseguimos aprender. Na delegacia, o adolescente, que é acusado de ter participado da morte da criança, negou tudo. Não participei em nada. Não participou da morte do garoto, não? Um que já morreu e o outro de adolescente que também está foragido. O que foi que aconteceu nesse dia? Vocês brigaram, foi? Participei em nada, não. Você não estava junto, não? Como é que você é apontado pela polícia quando estava junto? Porque estão dizendo que estão não acusando nem. O menor que estava sendo procurado, estava numa casa no centro da cidade de Macaíba, com mais cinco pessoas, sendo uma delas mulher. A polícia ainda encontrou uma arma de brinquedo, uma espécie de simulacro, de propriedade de Davi Francisco de Araújo, 30 anos, que também foi preso. Você usava para que esse brinquedo? Eu achei ontem isso aí, mano. Achou ontem? Sim. Aí a polícia achou você e a arma hoje? Foi. Não deu certo, não. Você achou a arma ontem? Não, achei ontem isso aí. Teve uns assaltos aí no supermercado. Você participou de algum assalto? Não, não, não. Você conhecia já o adolescente aí, o menor? Sabia que ele podia estar envolvido nessa história do menino? De quem é essa casa? É sua? É da minha mãe. É da sua mãe. Aí o pessoal, você ia para tomar uma, fumar um negocinho? É. Não é para praticar assalto, não. Há um terceiro que também está foragido e que também teria tirado, né? É, com certeza há um terceiro envolvido que logo, logo, com certeza vai ser apreendido também. Doutor Normando Feitosa, parabéns por ter colocado. Eu digo parabéns, mas com detalhes. Porque por ser menor de idade, esse infeliz das costas oca, que tem 17 anos, que atirou num garoto de 10 anos, porque o outro bandido que se matou na delegacia semana passada, no presídio, o outro bandido, segurou o menino como escudo, esse 17 anos atirou no menino. Matou uma criança de 10 anos de idade. Mas ele não pega o revólver e bota na cabeça, esse infeliz das costas oca. Bota na cabeça dos outros. Aí eu aplaudo o senhor e a equipe por ter feito esse trabalho, mas eu fico muito triste, porque a legislação, a justiça do nosso país vai fazer com que esse infeliz esteja na rua de hoje para segunda-feira. Essa é a realidade. Não dá absolutamente nada. E tem gente que tem pena por ele ter 17 anos de idade. Mas não pensa no sofrimento da mãe do garotinho de 10 anos, que morreu com tiro nos peitos, desferido por esse bandido. Bandido de 16 anos, 17 anos de idade. Esse daí, esse bandido aí, 17 anos de idade, tem pena. Leve para a sua casa. Quem tiver pena, quem tiver me esculhambando, dizendo que eu não sou humano, você pegue ele e leve para namorar com sua filha. Viu? Viu? Leve. Você, você, uma senhora que está aí me esculhambando aí, por eu estar dizendo isso, leve ele para ser motorista da senhora, motorista particular. Viu? Leve. Dê, dá educação para esse bandido. Porque comigo não cola, não. Comigo, esse daí era para estar na bala há muito tempo. Ele e o bocado que tem de 13, 14 anos de idade por aí, assaltando, estuprando, fazendo o diabo a quadro. Era para estar na bala. Essa é a realidade. Viu? A cidade de Macaíba continua sendo o alvo dos assaltantes. Os taxistas estão temerosos. Eles são os mais prejudicados. Boa. Nas praças onde ficam os veículos, o assunto predomina. Mas ninguém se expõe por uma única razão. Qualquer um pode ser a próxima vítima. Parece que a violência por aqui já tem uma frase bastante conhecida. Quando não mata, assalta. Na noite de ontem, mais um taxista que trabalha nesse ponto foi assaltado. Inicialmente, ele foi atraído por uma criança. O que muitas vezes é comum aqui em Macaíba, porque a criança vem, pega o táxi e leva para o adulto fazer a viagem. Essa criança levou esse taxista para mais dois adolescentes que anunciaram o assalto. Foram momentos de terror. Sem mostrar o rosto e sem ser identificado. O taxista contou detalhes do que aconteceu. Quando os dois entraram, aí, quando tem a corrida lá para o Vale Dourado, zona nossa, fica R$ 90. Quer dizer, já disse esse valor, que é para eles não quererem ir. O senhor já estava sentindo que podia acontecer alguma coisa? Podia acontecer alguma coisa de... Errado na estrada. Aí disse, não, bora, 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 bora. Os dois, Maguinho, também, Maguinho, Moreno. Aí, quando passa aqui no sinal, o sinal fecha. Aí eles pedem, acelera o carro. Acelera o carro. Eu disse, não, mas o sinal também acelera o carro que é melhor para você. Ao passar pela praça onde trabalha e ver os colegas, o taxista deu o sinal cortando luz. Na verdade, foi um pedido de socorro, mas foi logo percebido pelos três adolescentes que estavam armados. Eles perceberam que o senhor cortou luz e anunciaram o assalto. Anunciaram o assalto aqui no sinal. Aí pedi para mim acelerar cada vez mais. Perceberam que vinha um colega meu atrás. Quando eles perceberam que vinha outro táxi atrás, eles dizem, pode acelerar, bora, bora, é melhor para você. Acelere e não deixe ninguém parar, não. Se parar, acontece pior com você. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu só fui acelerar, acelerei. Quando eu cheguei no posto São Cristóvão, no posto Ramalho, tem uma guarnição lá. Essa guarnição já estava ciente que o menino aqui já tinha passado o telefone para eles. Começaram a seguir a gente. Quando passei essa guarnição, quando chegou na estrada e para a Jussara ali, já na estrada carroçada, tinha outra viatura. Aí foi as duas que seguiram a gente. Quando eles percebem que vinha duas viaturas atrás, aí disse, agora pode arrochar. Não para em canto nenhum. Passo direto, ensinava em meio de tudo. Aí do jeito que eu ia, eu ia. Puxando 120, 170 quilômetros. E deu um milímetro, havia tudo, tinha atirado ali, tinha, pelo contrário, tinha capocado o carro ali naquele momento. Como é que o senhor conseguiu escapar deles? Eu nem sei na hora. Fiquei tão nervoso na hora que... Na hora que os PM chegaram lá, começaram a revistar os carros, me perguntaram algumas, fizeram algumas perguntas aí, eu não soube responder na hora. Tem, cara. Os assaltantes, os ladrões, os descuidistas. Quase não existem, mas descuidistas. O cara que ia no ponto de ônibus para tirar a carteira. Hoje em dia, não. Quando o cara não está com uma faca, um estilete, um revólver, mesmo com um revólver de brinquedo ou um simulacro, que chama simulacro, simulacro, o cara bota o dedo embaixo da camisa e faz o assalto do mesmo jeito. E se for menor de idade, repito, não dá absolutamente nada. Quem quiser, que se cuide. Eu vou trazer... Ontem foi uma loucura.